Olá pessoal, hoje dia 16 de junho, estamos tratando celular em presídios. Quais as consequências? Dos posts que eu coloquei, vocês já perceberam que o agente público que tem o dever funcional evitar a entrada de celulares em presídios, eventualmente omite esse dever, permite a entrada do celular, nada faz para impedir a entrada do aparelho no sistema prisional responde pelo artigo 319, letra A. Prevaricação imprópria. Por que imprópria? Porque essa prevaricação dispensa a finalidade especial que anima a prevaricação própria, propriamente dita. A prevaricação própria do 319 Caput exige do agente a finalidade especial satisfazer interesse ao sentimento pessoal. A prevaricação do 319 A, não. Ela não exige desse agente público a finalidade especial satisfazer interesse ao sentimento pessoal. O particular, o familiar do preso, o advogado do preso, ou até mesmo um funcionário público que não tenha, dentre as suas atribuições, o dever de vedar a entrada de celular em presídio, mas levam o aparelho para o preso, não respondem pelo 319, letra A. Respondem pelo 349, letra A. Crime também contra a administração pública, punido com a mesma pena do 319, letra A, ambas as infrações de menor potencial ofensivo. Agora, a pergunta que eu deixei para responder neste vídeo, diz respeito ao preso, destinatário do aparelho. Em resumo, o diretor da penitenciária, que omite o seu dever de vedar a entrada do aparelho no sistema prisional, 319, letra A. Esse artigo não pune o preso, destinatário do aparelho. O 349A pune o familiar, o advogado, ou qualquer outra pessoa, que não agente público com o dever de vedar a entrada do aparelho no sistema prisional, mas que leva o aparelho até o preso. Vejam que o 349, letra A, também não está punindo o preso destinatário do aparelho. Então, qual crime pratica esse preso? Destinatário do aparelho de comunicação. Fato atípico. Não existe previsão legal. Cochilo do legislador. Tem que prever urgentemente um tipo penal punindo esse preso, que é o destinatário, é o responsável, é o destinatário do aparelho celular. Mas, existem consequências para esse preso. Esse preso, destinatário do aparelho celular, responderá por falta grave. Artigo 50, inciso 7 da LEP. E a falta grave vai gerar para esse preso a interrupção do tempo para conquistar um regime menos rigoroso. Vai acarretar para esse preso, perda de parcela do tempo de trabalho que permite remissão. Vai acarretar para esse preso, não raras vezes, a regressão de regime e a sanção disciplinar. Artigo 53 da LEP. Tá joia? Então, em resumo, não existe um crime para o preso destinatário do aparelho celular. As consequências para esse preso são consequências de natureza de execução penal. Interrupção do tempo para progredir de regime. Perda de parcela do tempo de remissão. Ele pode, eventualmente, regredir de regime, se no semiaberto pode ir para o fechado. Se do aberto pode ir para o semiaberto ou até para o fechado. E mais, está sujeito a sanção disciplinar, artigo 53 da LEP. Pessoal, muito obrigado. Terça-feira não teremos aquele vídeo em que eu esclareço as dúvidas. Estarei na Câmara dos Deputados falando sobre a PEC 37. Até domingo que vem. A Câmara dos Deputados falando sobre a PEC 37.